O primeiro trailer da série de Gavião Arqueiro foi revelado. Temos novidades em FIFA 2022. Moon será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5 e PC e Resident Evil ganha um box japonês em comemoração aos 25 anos da franquia. Oi, eu sou a Marinere e esse daqui é o nosso Daily Fix. E a Marvel Studios revelou hoje o primeiro trailer de Gavião Arqueiro, a série solo do herói e Kate Bishop, que será lançado no Disney Plus bem breve. No vídeo, nós vemos Jeremy Renner de volta no papel de Clint Barton, o Gavião Arqueiro do MCU, e a estreia da atriz Hailee Steinfeld como Kate Bishop, que tem sido chamada por aí de a melhor arqueira do mundo, conforme ela mesma afirma no trailer. Além do trailer, a Marvel Studios também revelou um novo pôster que só reforça a ambientação em época de Natal da série. A produção estreia no Disney Plus no dia 24 de novembro. E temos novidades de FIFA 22. A EA revelou a lista completa dos times e seleções que farão parte do game e até o time de Ryan Reynolds tá dentro, viu? Além disso, eles também revelaram os top 20 jogadores dentro do jogo. Se liga só. Apesar da inclusão da Ucrânia, a marca perdeu a licença de 17 equipes nacionais, incluindo todas do continente africano. Na América do Sul, restaram apenas Brasil e Argentina. Vale mencionar que no caso do nosso país, os jogadores são genéricos. E uma das histórias mais bizarras do mundo do esporte desse ano foi quando a dupla de Hollywood, Ryan Reynolds e Rob McElhenner, tornou-se proprietária do Rexham AFC, o mais antigo clube de futebol galês. E agora o time está confirmado no jogo. E não somente como um easter egg não, viu? Mas como um time jogável. O game também aproveitou para revelar os top 20 jogadores desse ano, baseado no ranking geral, no talento em campo, velocidade e jogabilidade. As estrelas locais do Brasil que entram na lista incluem Neymar, do PSG, o Casimiro, do Real Madrid, o Alisson, do Liverpool e Ederson, do Manchester City. A Onion Games anunciou que lança a mão para PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Porém, eles ainda não revelaram a data específica que o game vai chegar para essas plataformas. Bastante conhecido por ter influenciado Undertale, Moon é considerado um clássico anti-RPG. E foi desenvolvido pelo estúdio Love The Leak, mas distribuído apenas no Japão. Moon estava previsto para chegar na América do Norte em 1997. Porém, a publisher descartou os planos de lançar o game no Ocidente e o RPG se tornou um cult clássico. Em agosto de 2020, o game foi lançado para a Nintendo Switch no Ocidente. O game mostra as aventuras de um menino que é sugado para dentro da TV e cai num lugar chamado Moonworld. Para subir de nível e recuperar o luar perdido, porém, será preciso subir de nível amando. E não lutando. E aí, vocês vão querer jogar? E a Capcom anunciou novos pacotes comemorativos de Resident Evil. A coleção, chamada de Biohazard Episode Selection, celebra os 25 anos da franquia e vai trazer três pacotes. Porém, antes de você se empolgar, vai ser só lançado no Japão, pelo menos por enquanto. Cada box de edição custa aproximadamente R$ 284,00 e todos serão lançados em 25 de novembro de 2021 no Japão para a PlayStation 4. Os volumes da coleção são separados de acordo com os três principais arcos narrativos da saga Resident Evil. O primeiro box, por exemplo, se chama Fall of Umbrella. O segundo, Threats of Bioterrorism. E o último, Episodes of Eaten Winters. E até o momento, não se sabe se a Capcom pretende lançar uma edição alternativa de 25 anos ou até mesmo a mesma coleção comemorativa em outros países além do Japão. E como hoje é segunda-feira, eu não preciso nem falar, você já sabe, hoje é dia de eu te contar qual vai ser a programação do canal durante a semana. Liga só. E já que outubro é um mês cheio de novidades no mundo dos games, você tá preparado pra saber o que vem por aí? Então cola só no nosso vídeo que vai sair na quinta-feira, dia 16, sobre os lançamentos de games do mês de outubro. E o nosso Delifix de hoje vai ficando por aqui, não esquece do seu like muito gostosinho e de se inscrever aqui no canal do Gênio Brasil. Amanhã eu tô de volta com muito mais e eu espero você, hein? Tchau, tchau. 3 e 2 e 3 e 2 e 1 e vai!